E aí, molecada, beleza? Ice Wolf aqui com vocês com mais um vídeo, e estamos aqui em Destiny novamente, molecada, e hoje aqui pra mostrar aqui pra vocês o condutor da Tempestade, que é a nova subclasse aí de Arcano, que tá com um efeito visual muito bacana, muito legal, bem que ele poderia voar ali, né, um pouquinho mais, mas tudo bem, aparentemente ele fica só planando, tira os pezinhos aí do chão e solta um monte de raios nos inimigos. Aparentemente no PvE ela não tá muito apelão, tipo, tá dando dano razoável, mas nem tanto assim como eu imaginei que iria dar, mas no PvP, que é aí onde tá rolando a gameplay de fundo agora, eu achei que ficou muito apelão, velho, porque, tipo, ela demora um pouquinho pra ir embora e tava matando os inimigos muito rápido, velho. Então, tipo assim, eu não sei se eles vão equilibrar isso um pouco depois, mas, aparentemente não, e vai dar um dano absurdo no PvP, vai ser meio apelão. Será que ela vai aí substituir o andarilho do vácuo? Será? Ah, porque o elemante é bem diferente, não é muito de ataque, é mais defensivo, mas também é apelão um pouquinho, né, mas tudo bem. Mas o amigo do vácuo é de ataque também e, aparentemente, é mais fraco que essa nova subclasse que está rolando. Eu preferi muito um nome mais inglês, mais estiloso, assim, Stormcolor, nossa, mais empolgante do que o novo nome em português, mas, enfim. Essas são as habilidades que você vai poder ocupar, e esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado do vídeo, dá aquele like aí para o vídeo se possível, valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri